Aí galera, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo a pedidos do meu mestre, do meu professor, meu pai, Bubi Guerra. Paizão, obrigado por tudo, obrigado pela tua paciente de ter me ensinado a tocar. Eu tenho muito que aprender ainda, mas um dia eu chego lá. Pai, grande abraço. 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 E aí 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 E aí